Olá, novela lover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Estras, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também um apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo. Aqui é seu lugar, aproveita e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje temos um vídeo muito legal sobre listas. Sim, vamos listar casais que mais se repetiram. São atores que mais repetiram pares românticos na história da teledramaturgia brasileira. E aqui não são casais que se repetiram duas vezes, não. É de três pra cima. Atores que repetiram para romântico três, quatro, cinco, seis, até oito vezes estão nessa lista. Então vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, eu separei dez casais. Depois eu fui pesquisando e vi que tinha mais. Aí fechei em quinze. Pesquisei mais um pouquinho, fechei em vinte. Acabou que essa lista ficou em vinte e dois casais. Com mais uma menção honrosa, vinte e três. Vinte e três atores, né? Que repetiram pares românticos em muitas e muitas histórias. Que povoam o nosso imaginário teledramatúrgico. Então a lista vai funcionar por ordem crescente. Aqueles que fizeram pares românticos três vezes, depois quatro vezes. E também ordem alfabética, tudo bem organizadinho. Explicado isso, vamos a essa lista daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. Começamos, então, essa listinha super maneira com Adriana Esteves e Marcos Palmeira. Que foram par romântico em três ocasiões. Primeiro, na novela Renascer, de 1993, do Benedito Rui Barbosa. Onde eles viveram o casal conflituoso Mariana e João Pedro. Depois, em 1998, cinco anos depois da primeira vez, em Torre de Babel. Novela do Silvio de Abreu. Onde eles viviam um casal de vilã e mocinho. Ela enganava ele, traía, casava só por dinheiro. Era a terrível Sandrinha, junto com o riquinho e sofredor Alexandre Toledo. Depois, na terceira vez, ambos eram vilões. Foi na novela Babilônia, de 2015, do Gilberto Braga, João Chumelis Braga e Ricardo Linhares. Onde eles viveram Inês e Aderbal Pimenta. Dois mal caráteres, assim, de marca maior, que acabaram se reencontrando, né? Depois de duas novelas de muito sucesso. Infelizmente, Babilônia não fez tanto sucesso assim. E a gente continua com Adriana Esteves, que gosta de repetir par romântico. Então, com Marcos Pasquim, né? Outro Marcos, ela também repetiu três vezes o par romântico. Primeiro, em Cubana Can, de 2003, do Carlos Lombardi. Eles eram Lola e Esteban. Depois, em A Lua, Me Disse, de Miguel Falabella, em 2005, ela fazia a romântica mocinha Heloísa. E ele era o vilão, Tadeu, que tentava enganá-la, um piscopata. E terceira e última vez foi na novela do Valdir Carrasco, Morde a Sopra, de 2011. Onde os dois eram os mocinhos que terminavam juntos no final. A Júlia e o Abner. Em seguida, eu falo de Ângelo Antônio e Letícia Sabatella. Esse casal que acabou ultrapassando, né? A tela e a ficção. E acabaram se casando na vida real e ficando muito tempo juntos. O Ângelo e a Letícia se conheceram quando faziam o par romântico Guilherme Beija-Flor e Thaís, na novela O Dono do Mundo, do Gilberto Braga, de 1991. Ele é um mocinho idealista e ela é uma garota ambiciosa que acabava se tornando uma garota de programa, né? Pra começar a ganhar mais dinheiro, ter status no casamento rico. E isso acabava separando os dois. Depois, eles fizeram um par romântico na novela da Manchete, 74.5, Uma Onda no Ar, onde ele vivia Miguel e ela, Luísa. E voltaram a contracenar muitos anos depois, já separados na vida real, na minissérie de Maria Adelaide Amaral, Um Só Coração, em 2004. Como o casal Madiano Matei e Maria Luísa. Ainda falando de Letícia Sabatella, só que dessa vez com o Alexandre Borges. Eles também repetiram o par romântico três vezes. A primeira vez foi numa minissérie também da Maria Adelaide Amaral, A Muralha, em 2000. Onde ele fazia o heróico Dom Guilherme e ela sofredora, Dona Ana. Depois, em Desejo Proibido, de 2007, eles repetiram esse par romântico. E não só o par romântico, mas a Letícia se chamava Ana novamente, só que o Alexandre era o doutor Escobar, né? Meio que um psiquiatra ali, que chegava na cidade pra cuidar da Ana, que era acusada de ter problemas mentais, né? Problemas psicológicos. E, por fim, o terceiro par romântico de Alexandre Borges, Letícia Sabatella, foi em caminho das Índias de 2009. Onde ela fazia uma terrível vilã psicopata, que se utilizava da paixão que ele acabava sentindo por ela. Ele era a vítima dela, né? Ele acabava sofrendo um grande golpe, perdendo tudo. E foi bem interessante ver esse casal super romântico nas duas produções anteriores, agora, em papéis, assim, completamente diferentes. E o Antônio Fagundes, né? O grande Antônio Fagundes também repetiu o par romântico algumas vezes, com tantos anos de carreira. Não é de se espantar. Com a Cristiane Torlone, por exemplo, ele fez um dos pares românticos mais famosos aí da nossa teledramaturgia. Mas tudo começou em 1983, na novela Louco Amor, do Gilberto Braga, onde ele vivia Jorge e Augusto e ela, Lúcia. Onze anos depois, eles repetiram esse par romântico com muito maior intensidade, no clássico e grande sucesso A Viagem, de Ivani Ribeiro, como Otávio e Diná. E depois, em 2016, uma novela de Benedito Rui Barbosa em horário nobre de novo, eles revivem esse par romântico como o coronel Afrânio e a descendente de Espanhola e Holanda, na novela Velho Chico, de Benedito Rui Barbosa, exibida em 2016. E ainda aqui, com o Antônio Fagundes, vamos falar do seu par romântico, Regina Duarte. Eles também estiveram juntos três vezes em três obras diferentes. Primeiro, eles gravaram uma novela chamada Despedida de Casado, em 1977, que foi proibida pela censura. Então, para não perder o casal protagonista, foi feita às pressas uma nova história chamada Nina para entrar no horário que seria de despedida de casado. E nessa novela, o Antônio Fagundes fazia o Bruno e a Regina Duarte a professorinha Nina. Depois, eles voltavam a contracenar como par romântico, 11 anos depois, em 1988, no grande sucesso Vale Tudo, como Ivan e Raquel. E depois, em 1997, nove anos depois do grande sucesso de Vale Tudo, mais um mega sucesso, dessa vez do Manuel Carlos, por amor, como Atílio e Helena. E agora nós temos um casal de veteranos, sim. Bete Faria e Francisco Cuoco, que também estiveram juntos, como um casal apaixonado, em três ocasiões, começando lá em 1975, com O Pecado Capital, de Jeanette Clare, onde eles viveram os clássicos Lucinha e Carlão Inesquecíveis. No ano seguinte, fizeram duas vidas, como Leda Maria e o doutor Vitor Amadeu. E muitos anos depois, só em 2014, já idosinhos, né, eles se reencontram como par romântico na novela das seis, Bug e Hug, de Rui e Vilhena, como Madalena e Vicente. E agora voltamos a Cristiane Tornone, só que dessa vez com o Edson Celulare, que também repetiu três vezes o par romântico com esse galã aí de décadas passadas, né? Primeiramente, eles viveram um par romântico em América, de 2005. Ela fazia a problemática A e D, que sofria ali de cleptomania, e ele era um homem infiel, né, que atraía com sua secretária, depois com uma moça muito mais jovem, amiga da sua filha. E eles acabaram separados no final, obviamente, mas tudo acabou bem para ambos. Depois, em 2014, eles viriam viver Maria, Inês e Marcelo, na novela de Daniel Ortiz, Alto Astral, e no mesmo horário, às sete da noite, quatro anos depois, em 2018, fizeram o casal Carmen e Dom Sabino em O Tempo Não Para, de Mário Teixeira. Embalando nos pares românticos de Edson Celulare, temos aí o seu casal com a Julia Gunn, que particularmente é um casal que eu gosto bastante, todas as novelas que eles fizeram juntos eu adorei. E o primeiro par romântico dos dois foi Em Que Rei Sou Eu, de 1989, um super sucesso do Cassiano Gabus Mendes, onde ele era o super-herói de Avilã, Jean-Pierre, e ela, uma criada, né, do reino de Avilã ali, que também lutava pelos pobres, a Aline. Depois eles reencontrariam, né, quatro anos após Que Rei Sou Eu, na novela das oito, Fera Ferida de Agnaldo Silva, vivendo Raimundo Flamel e Linda Inês, um casal que eu adoro. E bem mais tarde, e cinco anos depois, na minissérie baseada na obra de Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos, em 1998, ele era o safado vadinho e ela a apaixonada Dona Flor. E agora vindo para casais mais jovenzitos, assim, mas não tão jovens também, né, porque esses jovens que eu vou falar aqui já estão quase ali na faixa dos 40, mas os pares românticos da era Malhação. Eu vou falar agora de Fernanda Vasconcelos e Tiago Rodrigues, que estiveram juntos três vezes também na telinha. Primeira em Malhação, na temporada de 2005, como o casal Bettina e Bernardo. Depois eles explodiram em horário nobre, na novela Páginas da Vida, onde a Fernanda fez Ananda, e o Tiago vivia o Léo. Ela morre logo no início da trama, mas permanece na história como um fantasma e camarada. E eles seguem e vivam a história inteira para atormentar a vida da protagonista. E, por último, fizeram em 2010 o casal Melinha e Zeca na novela Tempos Modernos de Bosco, Brasil. Um flop do tamanho do mundo. E, claro, gente, não podia faltar o casal que eu mais amo. Humberto Carrão e Isabelle Drummond estiveram juntos em três novelas das sete praticamente seguidas. Começaram ali em 2012 com cheias de charme. Ele fazia o idealista Ilana, um verdadeiro príncipe, apaixonado pela empreghete Sida, que batalhou muito, né? Ficou ali do lado, esperando até que ela se tocasse e entendesse que ele era o grande amor de sua vida para os dois ficarem juntos. Uma história linda. Mas a história que eu mais amo, o casal que eu sou mais apaixonado, foi o casal seguinte, que eles viveram no ano seguinte, em 2013, na novela Sangue Bom, de Maria Adelaide Amaral e Vincent de Villare, onde ele era o rebelde, Fabinho, o vilãozinho da história, né? Durante praticamente toda a novela, e da metade para o final, ele começa a se regenerar e vive um grande amor com a Giane, feita pela Isabelle. E por último, eles foram um casal ali que se pegaram no meio da trama, mas não terminaram juntos no final, em Geração Brasil de 2014, onde ele vivia o Davi e ela, a americana Patricinha Meghan. Ainda falando de Humberto, mas dessa vez do Martins, ele com a Viviane Pasmanter, também um casal que dá muita química, a gente adora ver em cena, tanto que eles estiveram juntos por três vezes também. Primeiro, no sucesso maravilhoso de Mulheres de Areia, o remake de 1993, onde ele vivia o cowboy lindo, sedutor, gostoso, a laor, e ela fazia a rebelde, Malu, maravilhosamente. Depois, eles se reencontraram em cena, sete anos depois, em 2000, na novela O Gaúga, de Carlos Lombardi, ele fazendo o baldoque, né, o gostazão, heróizão da história, e ela vivendo a Maria João, uma mocinha masculinizada, fechada para o amor, depois de achar que o seu grande amor tinha morrido, mas ele estava vivo, e era justamente baldoque. E por último, eles fizeram o casal, que viveram uma crise no casamento, mas eu acho que terminaram juntos, gente, não tenho certeza, que foi totalmente demais, onde ele vivia o germano, e ela, a Lili, infiníssima, eleganterrima, um casal também bastante bacana. Outro casal adorável, que se formou em uma novela, acabou saindo para a vida real, vivendo um longo romance, com direito a filho e tudo mais, foi a Letícia Spiller, e o Marcelo Novaes, maravilhosos, que se conheceram ali em 4x4, nesse mega sucesso do Carlos Lombardi, do ano de 1994, vivendo Babalu e Raim. Gente, esses nomes são clássicos, né, são inesquecíveis, a gente fala o nome dos personagens, e já remete a todo aquele ano de 94, toda uma geração maravilhosa, né, de telenovelas, de histórias, de personagens. Então, eles tornaram um casal na vida real, e logo em seguida repetiram um par romântico, três anos depois, na novela das sete também, do Lauro César Muniz, chamada Zaza, onde viveram Beatriz e Hugo, e por último, mais recente, em 2016, fizeram o casal Lenita e Vitório, na novela Sol Nascente, do Walter Negrão, exibida às 18 horas, já separados há muito tempo, mas ainda grandes amigos, e é lindo ver a relação dos dois na vida real, que em nenhum momento, tiveram uma relação de amizade arranhada. Agora a gente volta, né, àqueles atores mais classicões, mais arrojados, lá dos anos 70, 80, como Natália do Vale e Tony Ramos, que fizeram um par romântico, também três vezes, eles estiveram juntos, primeiramente, em Baila Comigo, de Manuel Carlos, como Lúcia e Quinzinho, né, o par romântico da Lúcia, era o gêmeo Quinzinho, João Vítor era par romântico, de outra atriz, se não me engano, da Lídia Bronde, na novela Baila Comigo, de 1981. Depois, eles voltam a se encontrar, em 1993, 12 anos depois, né, em Olho no Olho, novela das sete, do Antônio Calmon, em papéis completamente diferentes, uma outra proposta, uma novela paranormal, onde ela fazia a psiquiatra Débora, e ele, o padre Guido, que acabava deixando a Batina, por se apaixonar por ela, querer viver esse amor, então, os personagens bem diferentes dos primeiros, né, e aí, para finalizar, eles voltam, em 1995, dois anos depois, de Olho por Olho, em A Próxima Vítima, para viver, a bonitona do Morumbi, Helena, e o Juca, né, um feirante, bronco, e ela, uma mulher fina, sofisticada, uma paixão que vive aí, vários obstáculos, altos e baixos, mas eles acabam ficando juntos no final. E o finado, Cláudio Marzo, também repetiu o par romântico, muitas vezes, com uma certa namoradinha do Brasil, na época que ela ainda, era digna, né, desse título, foi logo no comecinho, né, que ela recebeu esse título, acho que justamente, fazendo o par romântico com ele. Então, o par romântico de Cláudio Marzo, com a Regina Duarte, se repetiu por quatro vezes, primeiro, aconteceu em Véu de Noiva, de 1969, trama da Janete Clare, onde eles viviam, Marcelo Montenegro e Andréia, depois, no ano seguinte, mais uma novela da Janete Clare, outro grande sucesso, Irmãos Coragem, 1970, eles eram jogadores de futebol Duda, e ela, a doce, ingênua, inocente, Ritinha. Logo em seguida, 1971, veio a novela Minha Doce Namorada, onde eles fizeram o casal Renato e Patrícia, e fechando, né, esse quadrilho de par romântico, eles viveram Humberto e Cecília, na novela Carinhoso, de 1973. E agora, a gente vai falar de um outro casal que eu amo, sou apaixonado, acho a química perfeita, e assim, eu acho que foi o primeiro par romântico da minha vida, assim, que eu vi, eu falei, gente, eu tô apaixonado, assim, eles são perfeitos, que é Maite Proença e Tony Ramos, eles começaram ali trocando beijos, abraços de juras de amor, na minissérie O Sorriso do Lagarto, do Walter Negrão, exibido em 1991, vivendo o par romântico Ana Clara e João, um casal que teve um final trágico, não terminaram juntos, foi muito triste, porque ela acabou louca, ele acabou assassinado, aí já tô dando um spoiler aqui, mas assim, muito difícil de você conseguir ver essa minissérie, eu espero que um dia a gente consiga revê-la, porque eu adoro, mas tem vídeo aqui no canal, e eu já dou esse spoiler, então fica aí a dica, tá, de que o final desse casal não é muito bacana. E aí, dois meses depois, logo em seguida, eles foram escalados para viver Helena e Álvaro, naquela, que é uma das minhas novelas preferidas da vida, Felicidade, do Manuel Carlos, às seis horas da tarde. Aí lá em 1996, eu coloquei aqui nas minhas anotações, que eles fizeram o par romântico quatro vezes, né, três vezes em novelas, e uma vez num seriado, que a Rede Globo exibiu, no ano de 96, como um quadro do Fantástico, chamado A Vida Como Ela É, baseado em obras de Nelson Rodrigues. Só que nesse seriado, eles fizeram dois episódios, onde eles se pegavam, então praticamente foram cinco pares românticos, né? Então, nessa série, A Vida Como Ela É, eles viveram Clara e Aderbal, no episódio O Decote, e depois os personagens da Viúva e de Neves, no episódio Viúva Alegre. Em 1998, fechando, então, esse momento par romântico entre os dois, eles fizeram Torre de Babel, de Silvio e de Abreu, e viveram Clara e Clementino. Olha só a coincidência de nomes, né? Primeiro ela foi Ana Clara, depois ela foi Clara, no episódio da Vida Como Ela É, e depois Clara, de Novo e de Torre de Babel, então muitas Claras e Vidas pela Mateproença, fizeram um par romântico com o Tony Ramos. E o Tarcísio Meira, Tarcisão maravilhoso com a Vera Fischer, esse casal tem química, gente, como eu gostava de ver os dois em cena. Só tive a oportunidade de mergulhar fundo, né? Numa interpretação dos dois juntos, em apenas uma novela que eu amo, mas eles fizeram muitas coisas juntos. Então eu coloquei aqui que eles fizeram quatro pares românticos, de fato, quase seis. Nos outros dois, eles não eram exatamente pares românticos, eles tiveram alguma coisinha que não apareceu exatamente na trama. Então começou lá em Coração Alado, uma novela de 1980 da Janete Clare, onde ele vivia a Juca Pitanga e a Vivian. No ano seguinte, o Gilberto Braga já catou os dois para ver o par romântico principal em Brilhante, onde viviam Paulo, César e Luísa. Já em 1990, nove anos depois, né? Da última vez que estiveram juntos em cena com o par romântico, eles fizeram uma grande minissérie, um grande trabalho, uma reconstituição de época incrível, escrita pela Glória Pérez, que foi a minissérie Desejo. Eles viram os personagens reais, Euclides da Cunha, um jornalista, escritor, e ela é esposa dele, Ana de Assis, numa história terrível de tragédia familiar, mas assim, é um produto teledramatúrgico fabuloso, sensacional mesmo. E quatro anos depois, então, eles voltam com um casal que eu adoro, uma novela que eu também adoro, que é Pátria Minha, mais uma vez o Gilberto Braga, vendo o casal de vilões, né? Raul Pelegrini e Lídia Laporte. E aí, alguns aninhos depois, já em 2010, eles voltam a contracenar no seriado Afinal. O que querem as mulheres? Exibido em 2010, e ali ela vivia a Celeste e ele o Romeu. Eles eram um casal, que foram casados em algum momento da vida, tiveram um filho, que era o protagonista da história, mas não exatamente estiveram juntos como um casal nesse seriado. E no ano seguinte, em Insensato Coração, de novo, do Gilberto Braga, com o Ricardo Linhares, o Tarcísio vivia o milionário Teodoro, que tinha ao seu redor diversas mulheres. Então, tiveram várias atrizes fazendo participação especial, né? Como namoradas, ex-namoradas, e a Vera Fischer fazia a Catarina, uma dessas ex-namoradas do Tarcísio Meira, que aparecia, assim, em um ou dois capítulos da novela. Ai, gente, essa listinha vai chegando para o final e só vai melhorando, porque agora a gente vai falar de uma atriz que eu amo e que fez um par romântico muito lindo com um ator também que é muito bacana, que é o Cássio Gabus Mendes e a Malu Madre. Eles estiveram juntos cinco vezes em cena, então agora a gente vai entrar ali no patamar de cinco pares românticos, né? Os próximos atores dos quais eu vou falar estiveram juntos em cena como par romântico cinco vezes e o primeiro aqui é o Cássio Gabus Mendes com a Malu Madre, que começaram em Tititi de 1985 com sucesso do Cássio Gabus Mendes, ele vivia o Lute, ela a Valquíria, uma espécie de Romeu e Julieta a história deles, né? Porque os pais eram rivais, arqui-inimigos, só que era mais puxado para a comédia e era muito bacana. Depois eles voltaram a viver par romântico apenas sete anos depois em outra minissérie de sucesso do Gilberto Braga chamada Anos Rebeldes, onde ele vivia o idealista João Alfredo e ela, a alienada Maria Lúcia e por isso eles quase não conseguiam se entender e viver esse romance na trama. Em seguidinha, já no ano seguinte, em 1993, fizeram o Mapa da Mina. Ele era o reservado e sério Rodrigo, ela despachada, Wanda, num par romântico e que a gente não tinha certeza se iam ficar juntos ou não, porque eram muito diferentes, mas no final eles acabam juntos sim. Aí mesmo o caso do Tony Ramos com a Maite Proença, os dois atores fizeram alguns episódios da série A Vida como ela é, interpretando também dois episódios juntos, né, com o par romântico. Em um eles viviam Simval e Silene no episódio A Exbofeteada e no outro eram Geraldo e Jandira num episódio chamado Sem Caráter. Pra finalizar, viveram o casal Estevam e Ana no seriado também exibido no Fantástico, só que dessa vez em 2016 chamado Segredos de Justiça. Era uma série protagonizada ali pela Glória Pires com casos reais, né, de histórias de justiça, onde ela fazia uma juíza real chamada Andréa Pachá. Eles estiveram juntos, o Cássio e a Malu, em um episódio chamado Mas Eu Amo Aquele Homem. Agora os atores Glória Pires e Cadu Moliterno que também estiveram juntos cinco vezes em novelas. Primeiro, eles estrearam ali juntos como casal em Água Viva do Gilberto Braga de 1980 como Sandra e Bruno. Logo em seguida, no mesmo ano, fizeram a novela das seis As Três Marias como Maria, José e Lucas. Já na novela Partido Alto de 1984, Horário Nobre, viveram Celina e Werner. Em 1991, de novo com Gilberto Braga, na novela O Dono do Mundo, foram Estela e Rodolfo. E finalizando essa parceria, eles estiveram no remake de Anjo Mal de 1997 como casal protagonista Missy e Rodrigo. E aí, pegando o gancho de Anjo Mal, vamos falar de outro casal clássico, José Wilker e Suzana Vieira que começaram justamente em Anjo Mal vivendo Rodrigo e Missy. Lá em 76, depois, quase 20 anos depois, eles voltariam a contracenar em Fera Ferida de 1993 como o casal de amantes Demóstenes e Rubra Rosa. E dois anos depois, em 1995 na novela Próxima Vítima mais um casal de amantes o Marcelo Rossi e a Ana Carvalho. E de novo, em Senhora do Destino do Agnaldo Silva no ano de 2004, viveram Giovanni em Prota e Maria do Carmo. Eu acho que a ideia nem era eles terminarem juntos, mas a química entre os dois é tão boa, é tão forte e deliciosa de se ver que o Agnaldo Silva deu um jeitinho de fazer com que os dois terminassem juntos. Depois, três anos mais tarde, em 2007, em uma nova novela do Agnaldo Silva, eles viveriam outro par romântico e dessa vez mais sem gracinha, com pouco apelo com o público, que foi o professor Francisco Macieira e a rica, né? Branca. Infelizmente, Suzana e Wilker terminaram essa parceria tão bacana, um casal tão sem graça, mas fica aí o legado desses dois maravilhosos. entrando agora na seara de seis para sete pares românticos, falo de Alexandre Borges com Cláudia Raia. Gente, esses dois não tem jeito, né? É uma explosão de química. E eu vou dizer aqui que eles fizeram seis para sete, porque eu também não tenho certeza se eles tiveram juntos de fato na história. Eu acho que sim, mas aí vocês me corrigem no final conforme eu for explicando. A primeira vez que Alexandre Borges e Cláudia Raia contracenaram foi na minissérie Engraçadinha, um grande sucesso também, divisor de águas na carreira da atriz, onde ele viviu o Luiz Cláudio e ela, a personagem título Engraçadinha. Deu tão certo que eles não pararam mais. Os diretores adoravam escalar os dois e no seriado Mulher, na temporada de 1999, a segunda e derradeira temporada, o Alexandre Borges entrou com o personagem fixo, o médico João Pedro, e ele tinha uma ex-esposa, que não era uma personagem, da história fixa. Ela só era citada e ele se envolvia ali com a personagem da Patrícia Pilar, que era uma das protagonistas, mas para embolar o meio de campo, a ex-esposa do doutor João Pedro aparecia na história. Essa era a Marcela vivida por quem? Pela Cláudia Raia. Dois anos depois, em As Filhas da Mãe, eles voltavam com personagens polêmicos. Cláudia Raia vivia a transexual Ramona e o Alexandre, o Leonardo, o machista Leonardo, que se apaixonava por uma mulher trans, mas não tinha coragem de a assumi-la por preconceito e machismo. Uma ideia muito legal do Silvio de Abreu, numa novela bastante inovadora, que infelizmente não deu muito certo. Já no ano seguinte, em O Beijo do Vampiro, de Antônio Calmon, eles viveriam Rodrigo e a Vampirona Mina, que acaba mordendo o Rodrigo. E aí em Belíssima, de 2005, novamente do Silvio de Abreu, que eu fiquei na dúvida, porque os dois, eles eram um casal separado, divorciado. Mas se eu não me engano, em determinado momento da história, a gente descobre que eles, mesmo separados, continuavam amantes. Só que essas cenas meio que não aparecem na novela, então é só uma coisa que fica no ar. Então não tenho certeza. Me falem aí nos comentários se eles realmente eram amantes na história, mesmo depois de divorciados no papel ali. Eles voltam, então, a contracenar em Ti e Titi, nesse mega sucesso lindo e maravilhoso que eu amo de paixão, remake de 2010, da Maria Delade Amaral com o Vincent Villari. E assim, é sensacional, né? Porque a Cláudia Raiz está em estado de graça nessa novela, vivendo a três loucadas, daquele mal donado. E o Alexandre Borges não está tão bem assim, porque eu acho o personagem muito exagerado, muito afetado, porém, ela transforma aquele núcleo numa loucura deliciosa e é muito bom ver os dois juntos em cena novamente. E aí, em 2019, pela sétima vez juntos, eles fazem Verão 90 da Paula Amaral com a Isabel de Oliveira, onde ele vive o Quinzão, né? O Safadão, a Maria do Infiel, que se encanta pela Lidiane, que é uma ex-pornstar. E aí eles ficam nessa coisa de flerte, tal, mas ela não quer ter nada com ele, porque ele é um homem casado. Então, eles acabam flertando, trocando beijos e é a última vez que eles se encontram em cena, o Alexandre e a Cláudia. O problema é que a Cláudia continua uma mulherão, uma mulher linda, maravilhosa, sensual, e o Alexandre também embarangado já, né? Para eles continuarem ali no mesmo patamar de beleza, sensualidade, coisa e tal. só uma notinha de radapé aqui, pessoal. Agora, continuando, para fechar essa lista, a gente vai falar do casal 20 da televisão brasileira, esse casal que fez a história da teledramaturgia aqui neste país, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Glória Menezes e Tarcísio Meira, dois bastiões, assim, das novelas, das nossas novelas, eles estiveram juntos, gente, na vida real por mais de 50 anos, mas não deixaram barato na ficção e repetiram o Paranromântico da vida real oito vezes. Para começar, eles fizeram a primeira novela que eu acho da Rede Globo, se eu não me engano, a primeira novela diária que foi 25499 Ocupado, que foi ao ar lá em 1963. Ela vivia a Emily, uma presidiária que trabalhava na telefonia, como telefonista do presídio, e ele fazia o Larry, um milionário que, sem querer, ligava por engano para esse presídio e ouvia a voz dela e os dois se apaixonavam. Gente, essa história é maravilhosa, né? Tanto que, muitos e muitos anos depois, a Record fez um remake dessa história em 1999, Louca Paixão, vocês devem conhecer com certeza, com a Karina Barum e Maurício Mataram nos papéis que foram da Gloria Menezes e do Tarcísio Meira, né? E, assim, muito bacana saber que eles começaram a história da TV brasileira, da novela brasileira, literalmente. E dali mesmo, eles já saíram para casar na vida real ou já eram casados. Não sei direito a história, mas eles já se casaram em 1963 mesmo e continuaram fazendo pares românticos. A novela seguinte foi Sangue e Areia, de 1967, onde ela fazia uma espécie de cigana espanhola chamada Duenya Sol e ele era um toureiro chamado Juan Galiardo, uma coisa bem Glória Magadã. Só que eu não sei se essa novela da Glória Magadã ou da Janete Fler, gente. Me perdoem a falha. Depois, o sucesso estrandoso de Irmãos Coragem, né? Eles estavam juntos, obviamente, como casal protagonista da história. Ela vivendo a mocinha com três personalidades distintas, Lara, Diana e Márcia. e ele, o grande herói da história, João Coragem. Imagino que aquilo deve ter sido uma loucura para os telespectadores em pleno 1970. Em 71, fizeram O Homem que deve morrer. Ela era Esther, ele e Ciro Valdez. Depois, O Semideus, de 1974, onde ela vivia a Ângela e ele e o Hugo Leonardo. Em 1977, viveram o casal de atores, Leila Lombardi e Diogo Maia, Em Espelho Mágico de Lauro César Muniz. Em 1998, viveram o casal em crise, Marta e César, na novela Torre de Babel, do Silvio de Abreu, e finalizaram essa parceria linda da ficção em 2008, na novela A Favorita, que a gente pôde acompanhar novamente recentemente, como Irene e Coppola. A coitada da dona Irene que foi enganada de todas as formas pela malévola da Flora, né? Apaixonada aí pelo Bom Vivã, Coppola, cada um num casamento diferente, mas com esse amor do passado da juventude que acabam ficando juntos no final. Uma história muito bonitinha. Eu acho que eles fecharam a história da ficção deles com chave de ouro e na vida real a gente sabe que terminou, né? Porque Tarcísão já se foi, mas eles foram apaixonados até o fim. Foi muito lindo de acompanhar. As duas histórias de amor paralelas assim dos dois. As histórias da ficção e a história da vida real eram um exemplo de casal. Como eu falei no início, né? Esse vídeo já tá enorme, mas tem uma menção honrosa aqui. Um casal que eu não podia deixar de colocar porque na verdade, gente, eles nunca fizeram, quer dizer, eles já fizeram para romântico nas novelas, mas eles repetiram pares que não eram exatamente um casal porque eles já estavam separados em praticamente todas as histórias que estiveram juntos, que são o José Maier e a Lília Cabral. Eles se encontraram pela primeira vez como ex-namorados na novela História de Amor de 1995 do Manuel Carlos que eu amo loucamente. A personagem Sheila, eu sou assim, alucinado. Então, ela era a Sheila, né? Super problemática por ter perdido o único e grande amor da vida dela que era o doutor Carlos Moretti vivido pelo Zé Maier e depois eles voltam a contracenar em Viver a Vida de 2009 novamente como um ex-casal, só que dessa vez eles realmente viveram um casamento, tiveram filhos e se separaram já meio que na maturidade. O casal Tereza e Marcos nessa novela também do Maneco de 2009. Aí eles voltam novamente como um ex-casal em Fina Estampa de 2011 onde ela vive a Griselda e ele o Pereirinha, um super mau caráter que desaparece depois volta pra pegar a fortuna dela que ela ganha na loteria aquela palhaçada toda do Agnaldo Silva mas novamente estavam juntos como um casal que já tinha se separado, né? Ele desaparecia e era dado como morto ela não sabia se estava vivo ou morto. E aí, em 2013 finalmente eles realmente fazem um casal apaixonado. Ali tem cenas de paixão, ali tem beijos, tem abraços, carícias que era um remake de Saramandaia, né? De 2013, esse remake do Ricardo Linhares onde ele fazia o Zico Rosado e ela a Vitória Vilar. O interessante desse casal é que na versão original ela não existia. A personagem da Lília Cabral foi criada especialmente pra esse romance e aí o autor e a direção vendo que eles davam muita liga juntos resolveram, né? Colocá-los como um casal apaixonado de fato mas que não terminam juntos no final, vocês acreditam? Pois é, gente. Parece que Lília e Zé Maier não tem muita sorte em ficarem juntos nos finais das novelas. E eu termino esse vídeo por aqui depois dessa lista imensa com 23 atores que fizeram pares românticos divinos e inesquecíveis e se você gostou desse vídeo já sabe, compartilha, deixa like, comenta bastante, me segue nas redes sociais e não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Sempre vai ter coisas legais aqui. Então se inscreve logo no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Tchau.